oi pessoal bom dia mais um serviço pronto você já não aguenta mais eu falar né mais um serviço pronto todo dia é felizmente eu não tô conseguindo mais gravar vídeos grandes devido à correria eu estou trabalhando sozinho então já não tem mais essa possibilidade né tô tentando não deixar pelo menos o canal sem vídeo né que é a única forma que eu encontrei de não deixar o canal sem postar é final que daí é mais rápido para mim fazer porque editar vídeo gravata toma muito tempo e eu não tenho mais esse tempo infelizmente tá bom só mostrar um videozinho pronto aqui de umas almofadas de acho que é aquele sofazinho de vime né tecido aquablock da carsten impermeável tá bom beleza abraço obrigado e até e aí 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 A CIDADE NO BRASIL